Música Professor Roberto Carlos recebe mais uma vez o apoio do PT. Em recente visita ao Estado, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho, que também é braço direito e conselheiro de Lula, participou de um café da manhã com pastores evangélicos. Na ocasião, o ministro declarou a total aprovação do PT ao projeto de governo de RC-13. Roberto Carlos, acompanhado pela Célia, representa exatamente esse projeto de seguir mudando o Brasil. Falta muito, então nós precisamos do vigor, da fé e do compromisso histórico que eles têm para mudar o nosso Brasil. Porque se a gente voltar para trás, volta tudo o que era antes, gente. Volta a migalha, volta a lógica de favorecer o grande e deixar a migalha para os pobres. À tarde, o professor Roberto Carlos, acompanhado do ministro e da militância do PT, foram recebidos de braços abertos pelos moradores da serra durante a caminhada na Avenida Central de Laranjeiras. Eu sou RC-13, com certeza. Professor Roberto Carlos, é RC-13. RC-13!